Música Alô pessoal, aqui é novamente do Glam Me solicitaram um vídeo falando a respeito de tiros com inclinação, tá certo? Problemas em acertar o alvo Falar um pouquinho também sobre balística interna e externa Então acompanha aí Pois bem pessoal, eu havia prometido um vídeo sobre balística no grupo do canal Link na descrição, tá bom? Então a dúvida era sobre tiro de forma inclinada Você vai inclinar a arma para um alvo que está mais alto Por que estava dando tanto erro? Era a dúvida Porque a distância não é a mesma, tá bom? Aqui vamos colocar a régua centrada aqui nesse ponto Que seria você e aqui está marcando o 20, né? De trás para frente, 10 metros Vamos fazer de conta que é 10 metros Vamos agora inclinar a arma até o alvo que está lá em cima Da 15 Então aqui nós podemos usar como exemplo 15 metros, tá? Então é diferente Então pode estar acontecendo duas coisas Ou não estar fazendo a compensação Ou fazendo de forma equivocada E como eu poderia solucionar isso? Saber a distância Se você estiver utilizando uma luneta com paralaxe Você vai saber a distância, tá? Por isso que no meu vídeo sobre como escolher uma luneta Eu recomendo que ela tenha também paralaxe, tá certo? Esse é um dos motivos Existe também a balística interna Da arma externa do ambiente Na interna, várias coisas podem influenciar A lubrificação Em relação à temperatura do ambiente Porque a sua graxa pode solidificar Isso vai mudar a velocidade do seu tiro Na balística externa Pode ser o vento, ok? Também pode afetar a temperatura Afetar o seu gás RAM E ele não ficar com o mesmo peso Diferенти Diferенти Diferente 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 Diferente